Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu tô compartilhando com vocês aqui nesse canal. Pra quem não me conhece, sou Anderson Dick, eu sou fundador da FuelTech, mas aqui eu tô para falar de carro de loucuras e hoje, vocês estão vendo essa belezura aqui ó, o Kuda vai receber um blower old school, olha aqui ó, um 871, todo cromado, estiloso, adivinha né, pra fora do capô, aquela missão das top, assim ó, eu queria sempre ter um carro, um Muscle Car, mas pra ser um Muscle Car, até eu falei ó, eu gosto de carro turbo, mas esse carro tinha que ser blower, tinha que ser um negócio old school mesmo, assim ó, então blowerzão, e o melhor de tudo é o seguinte ó, eu vou convidar um cara pro churrasco aqui, que esse cara vai, ele já caiu no golpe tantas vezes que ele não pode nem dizer que é golpe mais, mas convidei um cara pra vir pro golpe churrasco, ele vai aparecer daqui a pouquinho, e quando ele chegar aqui ó, nossa meta, hoje é sexta-feira, 3 horas da tarde agora, nossa meta é em 24 horas, tá funcionando o Kuda, que isso aqui pronto, tá tudo em cima da mesa aqui, nós temos que fazer uma missão aqui ó, é botar o blower, bomba, tanque de combustível, bomba elétrica, linha, funcionar tudo em 24 horas, vamos ver se a gente faz esse overhauling hoje, que vai ser animal, então vamos agora, esperando o cara chegar aqui, vocês vão ver quem que é o cara que vem pro golpe, esse overhauling vai ser legal, tô louco pra ver, tava louco pra ver o Kuda com esse blower, faz tempo que eu já tenho ele aqui guardado, tava esperando ficar tudo pronto, então vamos lá, bota aí na TV chimarrão, prepara aí a pipoca e o pão de queijo, que esse episódio vai tá toque Falei pra vocês, eu quero banho tomado, veio aqui pro churrasco, seu Marcelo Pires, fazer o que né, uma vez mais E o seu Arthur Pires, aí ó, pro vó, esses caras aí ó, foram que começaram essa história aí né, o primeiro oficial golpe de churrasco foi do C8, que a gente nem documentou ainda né, foi do C8 E pra vocês que viram a saga da Ferrari aí, ela foi épica né, a gente deve ter uns neurônio a menos, só pode, não tem explicação pra essas coisas né Até eles chegaram agora que eu disse pra eles, não é o Kuda que a gente vai mexer, a gente vai mexer na Diablo, aqui vamos turbinar a Diablo Ela é V12? V12, duas, não, uma, tem que ser uma sempre Ah só uma, mas não, vamos botar duas, tá, brincadeira, então agora é o seguinte, ó, o desafio é, vocês já perderam uma hora, tá, então vocês tem 23 horas pra ter esse carro funcionando Essa é a missão, só isso? Só isso, tem 23 horas, ó, são 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente quer acabar até as 4, é, tem que ir pra ir pro aeroporto, é, por aí, pra essa hora aí Então agora é o seguinte, ó, tá aqui, ó, vou mostrar, blower, o reto, o reto, admissão, todas as polias aqui, ó, as juntas, cadê o water neck torto? Ah, eu já pedi pra chegar amanhã de manhã Junta da admissão, junta do blower, ó, isso aqui é o filtro de ar, ó, essa telinha pra quando eu esquecer um parafuso ou uma arruela que vai cair aqui, fica aqui Esse aqui eles chamam de birdcatcher, né, é o pegador de pássaros, então os pássaros entram aqui e ele tranca aqui, ó, aí depois tem que abrir e tirar os pássaros Eu só não sei se isso aqui vai funcionar, porque eu já montei muito Dodge Blower, mas é tudo como Detroitzão velho, aquele babando, olha, isso aqui é um BDS, dá até medo de botar a mão nele, né, de tão bonito que é Blower, aqui a poliazinha do blower, pra quando eu ver o brequinho, uma roda fônica aqui, 12 menos 1, a polia, aí o dosador Aí o que que nós temos aqui, ó, as polias, o snout aqui que vai, que vai na frente aqui, e a poliazona que vai na frente, o parafuso, olha aqui o tanque, tanque já com a bomba interna, ó O tanque já acabou, mas já tem duas bombas de combustível dentro aqui, chique, hein Vamos olhar mais aqui, conexão para fazer a linha de combustível, todas as conexão aqui, tudo que a gente achava que precisava Tá, a linha de combustível, sensor flex-fill Olha, isso aqui é uma coisa legal, ó, então vamos aproveitar, FT filter, ó, esse aqui é novo agora, e ele... Esse eu não sabia que tinha É, é, MRB que faz, ó, e aqui as conexão, ó Caramba, dá para usar aqui uma 16N, hein É, ele é grande, ó, é grande Baita filtro para filtrar, obviamente bem Porque é o seguinte, nós vamos estar, esse aqui é um spoiler, ó, olha os injetores que a gente vai usar, ó, só que tem uma diferença, ó Esse carro é gasolina, né, então, o injetor que a gente vai usar, ó, consegue enxergar, ó, tá bom no foco, né Oitenta libra-hora, ó, esse é o primeiro, na verdade, o segundo protótipo dos injetores de oitenta libra-hora que a gente vai lançar aí mais algumas semanas aí, mas esse aqui a gente já está testando antes Vai dar conta? Oitenta? Oitenta libra-hora na gasolina dá, tipo, mil cavalo Ah, tá certo, é gasolina É gasolina o negócio Mesmo de etanol dá setecentos cavalos É, de boa E dá para subir a pressão de combustível Então, FT injector, e vai fazer, vamos fazer flex-fio, ó, isso aqui é uma pecinha para adaptar o flex-fio Eu vi hoje isso aí, ele tem duas linhas, né É, ele passa em paralelo aqui Passa em paralelo, uma dá a leitura e a outra é para dar mais vazão, né É As linhas de combustível, o cabo do acelerador, compramos isso e tem mais uma peça em algum lugar aqui que o Felipe comprou Temos aqui, ó, para cortar o capô, ó, para entrar o blower, nós vamos tirar esse capô aqui como o dono, cara, eu quero me vender um carro que fez prometer que eu não ia cortar esse capô Eu não cortaria também A gente bota na parede e aí eu comprei um capô plano, ó, que é do Barracuda, na verdade O bom é comprar um capô de Barracuda que é que nem no Brasil comprar um capô de Google L, lembra isso? Ele tá aqui, aí a gente tem aqui um para, a gente fez um molde de papelão e depois a gente bota o blower Cortar e acertar o tamanho certo A elétrica aqui, ó, vamos, a gente vai, ó, vamos botar a bobina Smart, 8 bobina Smart em algum lugar, ele tem que achar o lugar para prender elas O chicote, eu vou botar o chicote pronto, que é o Pro 600 que a gente tem Pode ser uma 600 ou uma 550? Vou botar uma 600 ali E vamos botar, até vamos botar a 600 porque podia ser uma 550, mas é porque a 700 tem o mesmo keynote Ok E aí funciona a 700 aqui, então não sei se não vai, se não vão ver um spoiler da 700 aí, mas isso aí é pra outra Já estão mais ou menos prontos aqui os relés de bomba, os cabos de vela aqui pra fazer Desconexão ali, o chicote das pepinas Ele vai usar, nós temos que deixar o distribuidor no lugar pra tocar Aí o distribuidor que eu vou fazer, vamos pegar as 7 janelas, a gente arranca e deixamos uma só E aí bota essa tampa aqui, ó Ele não tem 7 janelas Não, ele tem 8... É, uma estrela, ele tem 8... Deixa só uma pra fase Aí deixamos uma pra fase e tira a tampa do distribuidor Tá E? É só isso? Só Pronto? Nossa! Eu acho que dá pra terminar hoje Barbaro, né? Vocês viram que o cara é forte aí É, vocês viram que só tem confusão, né? Nunca é fácil, né? Nunca é de barbado Tá, mas é o seguinte, ó Tem uns brasileiros que vão chegar pro churrasco de verdade mesmo Ó Daí é bom Aí vai, hoje não E o detalhe é que tu deve estar pior que eu, né? Eu tô indo pro meu quarto fim de semana agora sem parar e tu... Oitavo E até o fim do ano acho que tu não parou nenhum Na verdade é o seguinte, hoje era pra eu estar em... No Texas No Texas Na corrida do Non Prep Kings que o Israel ia estar recebendo... O Opala O Opala É o Goleiro Do Daddy Dave Aí cancelou, só que aí não liberou o plano e eu já tava com todo o meu... O meu sistema de aprovação de folga com a esposa autorizado e eu não queria desperdiçar essa folga É, daí só desperdiçou o meu, né? Aí eu só liguei pra ele... A festa de halloween de amanhã se foi... Literalmente eu mandei uma mensagem pra ele... Pode falar, pode falar, o que a gente vai fazer amanhã? Aí ele já sentiu os três segundos de silêncio aquele... Porque... Cara, vamos reviver a memória dos bons tempos aí na época É, a gente já sabia um pouco, já tinha um spoiler porque... Quando a gente teve aqui com o carro do Pet Já tinha saído os negócios e a gente meio que já tinha decidido que ia ser aquilo ali, né? Não, e que nem eu tava falando, cara, esse carro tem que ser um negócio old school assim, né? É, old school total Olha, sabe que eu sou doigeiro Mas eu tô com um pena dessas bielas Bom, mas esse é outro problema, eu tô com um pena do câmbio também É, mas eu tô feliz porque assim, as bielas estão tranquilos por causa dessa folia, gente Como eu te falei, essa folia tem que ser pela metade, né? O doigeiro o cara define pelo tamanho da folia do Blur, né? Tem que diminuir esse negócio aqui Esse aqui é pra levar os guri no futebol Ah não, então tá bom Isso aí é só pra levar com um pouco mais de estilo É, daí você pode usar ele depois pra botar pra puxar o trailer com o Ford do Felipe E depois na pista vai dar um pau nele igual Isso, o grupo Felipe Aqui que tá vindo ainda assim, ó, o sensor da roda fônica O suporte O suporte da roda fônica tá vindo, vai chegar amanhã O water neck aqui, ó Sim, que é com 90 graus Vai chegar amanhã E o resto tem que estar aqui, se não tiver nós estamos fodidos Eu acho que nós vamos ter que pegar e começar pelo tanque, tá? Tirar o tanque pra puxar a linha Eu acho que a gente bota o carro no elevador Dá pra tirar aquele ali Seria muito mais fácil, né? É, correto É impossível É porque tirar E tu deve ter deixado comer pouquinho a gasolina, né? Não, pior Se tu olhou meus stories Eu quase fiquei no chão Eu não tava pensando em fazer isso É, é o primeiro que passou dois dias e fica sempre na roça Dois dias atrás não era esse o plano, tá? Só pra avisar Aí eu parei pra abastecer e disse, ah, vou botar meio tanque aqui Aí eu botei meio tanque Não botei tanque cheio Eu não botei tanque cheio, sabe por quê? Quando eu botei tanque cheio ele fede a gasolina assim Que não dá pra fechar a garagem de casa Cara, ele soa, cara, ele tá soando É lógico, cara, isso aqui tem que entender ele Então vamos fazer assim, ó Tá na capa vermelha, ali embaixo tá a capa vermelha Vocês não vão saber ainda o que é o esquema Ninguém vai adivinhar Vamos esconder esse carro Não dá pra ver Eu sei É o Corvette Vamos esconder ele, botar ali e começar pegando Se sobrar um tempinho a gente vai turbinar a Lamborghini Tirar o capô, é, calma Tirar o capô e tirar o tanque meio aqui junto, né? Uhum Querem que funcione ele só pra mostrar que tá funcionando Pra te ver ou não? Ah, eu acho que funciona, vou tirar ele Tem que filmar o jornal pra dizer que esse dia é hoje mesmo, né? E aí, ó 4,56 tá funcionando ainda, pra ver Eu não sei se eu fico feliz ou fico triste Podia estar meio desmontado Aqui, ó Veio aí, ó Os brasileiros visitar o cara Só pra avisar, ó Essa é a maneira correta do cara vir visitar aqui, ó É verdade É um saco de... Saco de sonho de valsa É um saco de ouro branco Uma camiseta aqui do time, ó É Como é que é? Da onde é que tu é mesmo? São José dos Campos, São Paulo Do Garage 32 E o 201 Racing Que hoje é um dos... Dos canais mais acessados lá Pra ver os vídeos da Race Bar É, e a tua filha que faz, né? Minha filha de 18 anos Aí, ó Mais uma menina na arrancada Que legal, né? Diz que teve uma prova lá Só de mulheres, né? Que legal É, agora esse final de semana, agora sábado Foi a primeira prova na Race Bar Foi a primeira prova Pink Speed 42 meninas acelerando E os marmanjos fazendo churrasco pras meninas Então tá aí, tu veio só pra olhar ou tu vai ajudar? Ué, se precisar é já A roupa já é de briga Show, show, valeu Fica aí, vamos ficar aí Fica aí E aí Vou mostrar um negócio para vocês porque muita gente gosta de aprender sobre tecnologia, aprender sobre câmera e outras coisas, eu sempre estou procurando aprender Eu sempre usava para mim uma DJI, uma DJI, que é aquela Pocket 2, muitos anos, dá uma estabilidade incrível Agora, a partir de agora, nesse episódio vocês vão estar vendo, eu estou gravando com uma outra câmera que é uma nova, que é essa DJI Pocket 3 Os caras mudaram ela, fizeram uma versão nova, e eu quero até perguntar a opinião de vocês se ela ficou melhor, a imagem E essa DJI aqui, achei fantástica até agora, estou curtindo o gimbal dela, é muito bom, como ela lida com iluminação, melhor também Tem uma tela maior para o cara editar, para o cara se visualizar, sensor de uma polegada, aqueles CMOS ali E bateria melhor, um monte de coisa bem bacana, estou realmente impressionado aqui, vamos ver se vai ficar bom na prática E agora aqui, eu vou ser o câmera, então, a situação é a seguinte, nós fizemos uma piscada, 20 em 30 minutos, estamos tirando o radiador Olha como é que desmonta o dojão aqui, corta os dois mais para cá, vai, isso Corta o fio e foda-se, agora corta os dois aqui em cima e depois pronto, não tinha tomada Ah, mas nós íamos mudar isso igual, porque eu vou colocar um relé da... A gente já sabia, só por isso que a gente cortou Agora, na verdade, outra razão que o Marcelo veio é para ele treinar o Dennis aqui, né? O Dennis está achando muita moleza aqui, tudo, né? Estão muito fáceis as coisas aqui É, a vida não é aquele teu todinho, morninho, esperando em Gaza E o legal é o seguinte, dois anos atrás, quando foi que a gente fez a Ferrari? Foi em janeiro de 2020 Acho que é 20, cara Três anos já, meu Já faz três anos, sim Não, três anos e meio Eu estou há quatro anos e meio nos Estados Unidos, foi logo no começo, né? Caramba, faz tempo Bom, aquilo lá era um piá, acho que ele batia no meu ombro, quem não era Pior, né? Será? Quantos anos você tem? 20 Então, com 17 anos 17 anos 17 anos, estava aí Olha aí agora, antes eles... Ele ajudava a limpar a peça, eu acho, e olha lá, né? Agora já está aí botando injeção, instalando É, já está instalando injeção Isso aí, está certo O país até hoje dá os carburadores, né? Manter o equilíbrio É Tá, estamos sem radiador já, tiramos o NEC aqui, a termostática Vai sair a admissão, a bateria a gente tirou para livrar aqui Ah, vamos tirar esse negócio daqui antes que... ou não precisa? Calma, esse negócio vai dar problema depois Ah, é? Já calma A gente vai ter que sacar o hub ali embaixo, vai ter que fazer isso aí, né? O hub dessa altura dá para tirar por baixo Ah, e aí tira o tanque também Sim É, se nós conseguirmos fazer a parte de botar tanque, linha de combustível, essas coisas tudo O botar ali para cima é fácil Sim A parte mais bonita é a parte fácil Só que a parte que não aparece aqui Espera aí, não, vamos... Olha os cabos de vela aqui, vamos molhar No distribuidor Alguém quer um distribuidor? Careta? Careta? Isso aqui é o seguinte, um dia eu fui andar... segura aqui para mim Um dia eu fui andar e o carro estava falhando Eu falei para o Felipe, o carro estava falhando Felipe, não, esse doge é assim mesmo Doge é assim mesmo, peguei o cabo de vela e tinha derretido no... Ponto, esse cabo de vela é do que carro que é? É, Chevrolet É, tem que comprar de Ford, ele não derrete, ele é tão acostumado com ele Então, esse aqui vai para o... Tá, agora é... Tem um tanque bacana de Nox, hein? De Nox? É um tanque de Nox Ah, é verdade Era quase de usar esse tanque, né? Com aquelas coisas assim É, aquele tanque lá é de que? De latão? Aquele é tanque de chapa normal, né? Ferro normal Mas o ruim desse aqui é o pescador aqui, ó Sim, sim, sim E a bomba externa é muito barulhenta Ah, isso é Não, essa ali deve ser válvore dentro, né? Até, até tem uma coisa assim, até a gente podia focar lá na frente e deixar o tanque para depois Não é de todo ruim Porque a linha de combustível não está ruim, né? Não, a linha é boa, se você... Mas suprir ela vai, né? É É É, se bem que... Quem sabe vamos focar na frente aqui e não mexe no tanque ainda Tu que sabe Vamos focar na frente porque o tanque realmente, ó As linhas não tão ruim, tá? São linha nova Para funcionar na gasolina, assim, andar e amaciar E eu vou dizer, esse tanque eu acho que dá para daqui a pouco Em termos de durabilidade, aquele é padrão original, né? Mas esse tanque aqui me parece muito melhor Ele suga aqui, tem um pré-filtro e vai na bomba ali, uma bomba externa É, daí o cara não usa isso aqui, tem que fazer um buraco lá e soldar um flange que é fácil de fazer E botar aquelas bombas internas Não, hoje eu não uso mais essas bombas aqui, essas bombas são muito barulhentas É, muito barulhentas Não tem como Se bem que agora vai ficar tudo silencioso É, vamos escutar mais nada Aqui a gente vai encerrar, eles aqui ou aqui? Esse escape aqui Como é baixo o escape, né? Ele está muito baixo Cara, isso não adianta Admira, se tu está no Brasil tu já não tem mais essas curvas É, até que eu estou bonitão Cara, eu sei de instalar esse coletor, dois dias depois o cara já chegar lá Ou no mesmo dia eu me amassou todo o coletor, é muito baixo O Dodge é assim mesmo, não tem muito Esse aqui eu acho que é um STI ainda, que é o Boeing Os Rhythmon vêm aqui embaixo Ah, então ele tem o X aqui E os dois abafadorzinhos, a dois borla É, só que esse aqui nós já temos que providenciar o flange e fazer todo o escape de 3 polegadas Agora vai assuprar Agora tu vai ter um motor turbo sem restrição de escape É Então vamos focar na frente e deixar o tanque como está Porque o tanque não impede de funcionar Sim Tá Então agora vamos ver aí Não, não precisa nem baixar ainda, vamos pegar aqui uma meia Soltar esse cara aqui Agora é o seguinte, já temos notícia ruim ou não? Cara, eu ia te dar uma péssima notícia, mas o kit que tu comprou tu acertou Ah é? Aqui vai em cima do damper né? Aham Só que desse cara vai aqui né? Sim Então, como eu ia acertar isso aqui? Duas polias que vão fechar aqui, as duas juntas dão o mesmo espaçamento E vem esses flangezinhos que eu vou colocando em cima do damper E vai dando Então eu boto um flange, dois flanges Mais as duas polias Ah, que Deus a altura Eu tenho o resultado que lá em cima Ah, tem uma diferença aqui que essa diferença sai na tinta Sim Pode ser que voa a 11.000 RPM, mas aqui pode cortar a 10.600 Então sai essa aqui E entra tudo isso aqui E mais essa aqui Que loucura essa correia Olha a peça bonita né? É Um bloco de alumínio Ah, aqui tem outro problema Os caras fazem a racing mesmo né? Duas chavetas, por causa do blower Nós só temos uma E aqui tem acesso a óleo Então eu vou ter que dar um jeito de Nós vamos ter que trapar com silicone Vamos ter que fazer alguma coisa aqui Para não vazar esse óleo né? Porque só tem uma chaveta Nós só temos uma chaveta Que é a grande Essa pequena você põe depois Tá, não dá para botar Não vem junto para botar nem nada Tem que tirar o virabrequim Ah não E blá 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 Tá Mas não é um problema que assim ó Além, a gente bota o siliconezinho E aqui também vedam Sim Isso aqui sai Isso aqui sai também Sim, é seu damper né? Estão procurando só essa chave Porque essa chave também não é original Aqui é um sextavado De uma e um oitavo Aqui agora ó Tem bombons à vontade Aqui ó Lá em casa Aí ó Cara, mas isso aqui é bonito né? Eu vou te dizer Estou apaixonado Olha o brilho desse negócio Ninguém bota a mão no blower tá? É cromado viu? Só de luva Luva branca Tudo parece que o cara trabalha na oficina da bomba Já tiramos então o damper agora Pega em cima Pega em cima Pega em cima Ah não, estava virado Não, eu estou colocando ele virado agora porque eu quero ver Cara, mas ele pega Por que que nós vamos ter que cortar fora ali? Ué Daqui a pouco Ele vai ficar aqui ó Ele não pega Vamos tirar a polia da bomba d'água Da bomba d'água É, não é? Não vai ser de barbada É, acho que se tirar a polia da bomba d'água Ele entra A suspensão dele aqui Ele tem uns amortizador QA1 né? Aham É, o agregado do Dodge meu Pesa uma tonelada Então aqui já é um agregado tubular O estirante ó Já é um estirante com regulagem Ainda é aquele da suspensão aqui Daquela parte que vem carroça né? O braço pitman é auxiliar Mas isso aqui cara Isso aqui se pegar um Dodge original e trocar o agregado Acho que baixa um segundo que sai a tonelada Os freios também são legais Não, vai ficar bacana esse carro aqui Só tem que cortar esses câmeros no meio Tem muito escapamento É Agora é o seguinte ó Agora nós estamos mais profissionais Agora vem até a equipe do Brasil de assador aí ó E aí gurizada Tudo bom? Tudo certo? É Aí Pipo Amigão Das infância aí né meu Tudo bom? Bom te ver meu Esse aí é das antigas lá de Santa Cruz Vamos representar aí a churrasqueira Mas vamos fazer na raiz lá É, eu também acho Eu trouxeram a de gás aqui Mas não, aí vamos falar mal da gente Vamos fazer lá Tem? Vamos pegar os espetos Vou lá pegar os espetos O assador aí ó, o que vocês vão fazer? Aí ó Pipo Vou fazer de espeto ou vou fazer no... Aí eu tô que sabe Aí Pipo Pra mim tanto faz Se quiser já desmontamos aqui Montamos aqui ó Não, tanto... Não, vamos fazer lá então Então vamos lá Vamos levar lá Aí ó Um pãozinho Aqui a nossa churrasqueira ó Olha o Roderjan Tá aí ó Vamos lá, vamos tocar Vamos tocar que agora vai dar certo Aí ó Aí ó Departamento de churrasco Deixou lá supervisionar o... A picanha viu Ander Aí ó, como é que é a carne aí? Gostaram do açougue? Muito top açougue É top né? Eu achou que não ia achar a picanha Mas tinha caro Sim né É barato né? É barato Aí ó Aqui essa aqui Tem picanha, chama de culotte Sim, picanha E... Olha só 27 dólares essa picanha aqui Da... Aqui tem um quilo e um mais ou menos Mas isso aí é... É... Como é que é? É RMS... Não, é PMPO Acho que não é Ah é Um quilo aí é meio... É É Tem um quilo fosfor, alguma coisa de gênera Vamos procurar Fogo Tem Fogo Tá, vou pegar ali Tá aqui ó, pra que hora tu quer que eu vou... Nós vamos fazendo, vamos passando Tá, vai fazendo Aham, vamos lá Que é mais fino, dá pra fazer lá É daí beliscando mais rápido Tá, show Tá tranquilo Aqui a gente vai, a gente tem 22 horas indo pra acabar o carro Então... Fazendo aqui tudo Tá bom Tá, agora aqui depois do horário esses caras vão... Jim, nosso cameraman E Jaden James O que você está fazendo? Radiador? Sim E que vocês já estão com a talhadeira aí? Olha aí ó Olha aí ó Olha quem chegou aí ó Como é que você tá? Tudo bem? Olha aí Até tu apareceu pro churrasco Lógico Vamos arrumar o cuda do chefe aí Eu já emprestei o disco de corte pra ele Tá, e aí teve que cortar alguma coisa mesmo? Não é cara, eu tirei agora ele pega... Olha, é só tirar um pelinho ali ó Que tem mais um cantinho Ah, o homem agora só mexe com o Fusca, né cara? Vamos pegar um V8 agora Ah, e aqui ó, já fiz o spoiler do lançamento do injetor aqui ó, aqui ó, FT Injector agora, 80 libras a hora 80 e 120, sim, 80 e 120, na verdade é a mesma plataforma que a gente já tinha de alta impedância De alta impedância agora a gente reduziu, na verdade, o volume, vazão para atender os carros que precisam, né? É, faz muita diferença, na verdade um carro ter o tamanho do injetor certo, né? Não é quanto mais melhor É, o Luiz já está testando na BMW dele, a BMW dele ficou bem bom O Luiz botou 12 de 120 libras 12 de 120, acho que não precisava tudo isso, mas ele falou que está bem bom E o Arcondo está testando isso aqui na Silverado dele também, está alimentando na Silverado ou 600 e poucos cavalos? Pois é, incrível, né? Vem cá, Cono, quantos cavalos está alimentando 80 libras a hora? 650 na roda 650 na roda e o motor que é Pro Charger, ele tira na verdade muita potência do Vira, né? Tem tipo uns 800 HP então Na FT está marcando 850 na verdade E é 85, né? E é 85 Tu tem sensor flex-fuel ou não? Não, não Mas aqui dá 70% de álcool Então ele tem bastante gasolina aqui no... Exato Por isso que consegue Mas eu acho que 100% de álcool igual dá para 600 HP sem problema Sim, na verdade esse carro aí vai jogar as bielas bem antes de acabar os bicos E o filtro aqui, olha A gente vai colocar o filtro, o FT filter que é o novo, olha Esse aqui dá para colocar até o sensor de pressão de combustível aqui ou também dá para colocar... E tem um jeito novo agora que vai ter a N16, porque todos são 16 para a entrada ser bem generosa, né? A N16 para a N16, aí 12 e a N10, então dá para montar qualquer carro de rua, né? Top, top Show Olha aí o balãozinho, olha já Vou pegar aqui o balãozinho Olha só isso aqui, olha Quebrou alguma coisa Isso aqui, olha, o TV, olha Barãozinho 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 Mano, mas isso é louco Olha aqui Admissão Billet, borboleta que é aquela mesma, 68mm, watercooler Tudo Billet aqui, as coisas, o bloco Billet, é um motor 0.9, compound turbo Pressionização ali, uma turbina pequena ali e a turbina maior aqui Turbina maior, escapamento Que coisa insana, meu Olha só os painéis aqui, FT600, com banco tudo de carbono Incrível, é um Canaan, é um Canaan X3, Maverick X3 Tinha dado 380 de roda com pouca pressão antes, motor 0.9 Impressionante, tava passando hoje ali, impressionante esse bagulho aí mesmo Agora é a tiraçada aqui, já tiramos aquele aquele corpo de cima, admissão aqui, sai Distribuidor, na verdade o distribuidor volta, mas volta sem tampa A gente tem que cortar ele aqui dentro Ele tem umas, esses dentes aqui a gente vai arrancar sete desses e deixar só um Ah tá certo, quando tu falou do distribuidor eu tava pensando no distribuidor original Ah tá, é, MSD sai Aqui já saiu praticamente tudo Aqui a gente vai converter com as bobinas Já temos um burro aqui, quer dizer um cavalo Um cavalo de força eu tenho aqui Já saiu mais coisa, ó Esse chicote ali tá uma linha assada O que você acha? Vai funcionar? Eu acho que vai funcionar, as lojas são legal Três em retalho em China Quando eu me lembrava o overhaul era sete dias não Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas É, porque eles são fracos A gente ainda começa no dia D né Essa é a sua primeira ruptura, certo? Sim Você tinha um Pro Charger? Você tinha um Turbo? Você tinha um Pro Charger? Você tinha feito alguma coisa com nitros? O Supra? Não Você tem que ter um de tudo Sim A C8 é nitros, mas um pequeno Não, você tem que ter um Pro Charger Um de tudo Eu preciso ter um Pro Charger Electric Blower Turbo 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 Chew Stroke Pro Charger Pro Charger Blower É, eu não preciso sair cortando É, antes de cortar a gente tem que só analisar o... É pra ver quem é quem né Não, peraí, mas tem que ver se é da injeção Se for da injeção tira, não é isso? É, mas a MSD também né É, a MSD sai também A MSD também E esse aqui é o distribuidor Uma coisa que a gente vai fazer Esse aqui é o distribuidor Eu tirei a... Já a tampa de distribuição aqui E a gente tem... Vendo que ele tem sete... Oito janelas dentro Oito... Sei lá como chama isso aqui Oito... Paz aqui dentro A gente vai cortar sete delas Só pra deixar a fase Ele vai ser um sensor de fase E aí também tem que cortar esse... Esse toque aqui em cima Pra botar essa... Essa tampa cega aqui ó Aí vai a tampa cega aqui ó E fica só um sensor de fase É uma maneira bem prática de fazer um sensor de fase E a roda fônica dele aqui ó É um sistema que se usa nos V8 bastante ó Tem o damper aqui ó Mas ele tem... Doze imãs ó E aí esses imãs estão... A gente vai tirar um deles Vai arrancar fora esse um imã aqui ó Dá pra bater esse imã fora aqui né? Dá Esse aqui né? É Arranca ele fora antes que a gente... Eu vou fazer Agora primeiro vou cortar esse cara aqui ó E aí Como tu fala né, se tá com medo vai com medo mesmo Não, o negócio é não ter medo, é cortar mesmo Tá? E agora temos que arrancar sete dentinhos Essa tampinha cabe agora né Ah é? Os passadorzinhos ali um pouco mais caro É não Na verdade ela calça aqui em cima, ela nem pega lá Não? Um pouquinho Não dá certo? Eu acho que ela calça aqui nessa beirada, ela nem entra lá dentro Ah, ela nem entra lá dentro É porque aqui... Na verdade é só pra proteger Tá girando, é isso aí Fica bonitinho ainda É, só botar um adesivo FuelTech por cima ali E precisamos só de uma janela né? É Não me perdem todas Mas tem que ter uma morsa Aqui ó Muito luxo pra trabalhar com morsa Olha só 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 Tá solto? É Vamos ter que dar um ponto de solda nela É Quebrou porque ele era preso por cima Ele é preso por cima Essa peça aqui que segura tudo Claro, ele tem um pino Mais fácil ainda Isso aí Cara, se nós viria a dele Tendo uma máquina de solda Nós estamos bem Hum Hum Ó Ó Tanto um chave ali ó Já estamos sem admissão Nós estamos limpando Como é que está o nosso departamento de alimentação? Vamos te botar no Ful Vamos dar uma rena lá Vamos E tu? Qual é o seu carro? Olha quanto aí Eu? Eu ando tipo a de Ful lá E vídeo TV Ah é? O TV? Gostou desse aí? Tá meio fraquinho esse aí né? É O cavalo deu ali 390 mas quebrou os eixos Pois é, eu vi que eles estavam mexendo no eixo ali Essa estava com 5 kg e pouca de pressão 5 kg Como é que está o nosso departamento aí? Pois é, aqui está dominado o negócio Ó Olha aí ó Cara, está bonita a picanha aí meu É Estão fazendo apelitivo a picanha e depois vai sair a carne mesmo Isso aí é só para apelitivo né? E aí ó Para quem fala aí que é só golpe aí ó Está aí a prova ó Até trouxemos assador importado aqui ó O negócio funciona né? Essa merda de botar na coisa de tapinha de bife e tudo É assador importado aqui ó Show Lá estão as mirilhadeiras para tudo que é lado Mas vamos indo 3 horas de serviço Já está sem admissão Já está sem um monte de coisa Cortamos tudo que é coisa já Vai indo Caramba já O imã é forte Ah chega a segurar né? Uhum E ele injeta ali dentro ó Aqui admissão Separação Polia e polia e correia e MSD Essa aí eu vou ver, o Felipe me pediu isso aí, vamos ver o que ele vai fazer com isso aí Tá e aí, assim que tira o imã agora É assim, essa maneira aqui é... Maneira... Maneira dojeira de ser Ah não, mas aí está muito bom cara Normalmente a gente faz isso no motor mesmo É Ele deita em baixo do carro e em baixo do motor Aí está fácil cara Aqui é o imã Era o imã Aqui agora ele é... Doze menos um? Agora é uma doze menos um Agora tem doze menos um Você não tinha tirado mais um? Então agora é uma doze menos dois? Até me deu um cagaço agora Tem como configurar né? Até deu um cagaço aqui ó Aqui tem imã, 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 imã Ops Imã, imã, imã Coração parou de bater ali por um segundo Tá certo Aí confirmou, dois menos um Não é uma... Agora chegou o Luiz aqui pra dar a sua opinião Ih, as minhas opiniões são ruins cara normalmente Eu só chafurdo aqui em volta Tá, eu já estou feliz que aparentemente Apesar de dizer que vem tudo pra frente ó Ainda tem lugar pro radiador ó Tem aqui ó Isso aqui ó Quatro polegadas de radiador Cadê o radiador? Cadê o radiador? Bem grande cara Ali e lá É Alguém se lembra onde está o radiador? Ah, está aqui ó Cara, é... É apertado aí o radiador, mas acho que dá hein Ela está nos planos Ela está nos planos Ela está nos planos Só para entender, só para entender Ela está olhando aqui Eu estou de curioso né? Qual que é a dúvida aí Marcelo? Existe vida após a morte? Cara, pensa... Tem muito mais dúvida aqui do que por qualquer coisa A gente teria tirado uma foto antes né? Podia ser uma engrenagem, você não precisava nem correr né? Como é essa? Correr vai estar lá embaixo, vem aqui Depois vem uma daqui, pega aqui É, mas aqui teria que ó Essa aqui parece que pega tudo tá? Só que se eu pegar essa aqui pegando só esse cara aqui ó Só por cima, como é que vai tocar o ar condicionado? Hum hum Não toca? Isso aqui pode... O certo é que seria tipo assim, então ó Uma aqui Assim Mas como é que era antes? Isso E aqui daí... Mas o ar não era ali antes? Não, o alternador tinha uma só Passava ali ele tá marcado Não, o alternador e o ar Não, o alternador e o ar E aqui ó Não, o alternador e o ar tinha uma só Não O alternador e o ar Tá limpo aqui cara, olha aqui ó Eu lembro Aqui ó Tá limpo e tá sujo Aqui ó Cara... Eu que tirei a correia tinha duas Tá bom Mas o sistema não mudou Não, o sistema não mudou É só a gente tá perdido A gente tem que olhar nas imagens Não, é lá ó É aqui ó Deixa eu olhar nas imagens, peraí Daí sim, dá pimentado esse negócio aí Pimentado, Jesus Falou Essa mais escurinha aqui é cheia de pimenta É não, é pesado Olha, eu gosto de colocar essa pimenta Essa aqui? Jalapinho, não sei o que Jalapinho e ché Agora Hoje não era golpe Tô com medo de passar a mão, né? Pra chegar aqui na FuelTech Tem comida É assim? Cara, só que a gente vai falar bem ou mal O negócio é ficar perto É isso aí É isso aqui, né? É isso aí E aqui agora Montando o snout aqui Só fazer um teste Perante que tá tudo ficando... Não, 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 não Não, não Não, não Não, não Posso comprar uma segunda pimenta? É isso aí que eu tô tirando hoje, rapaz Viu? Nossa Senhora Olha só Agora eu tô mexendo nessa afiarada aqui, olha Olha isso aqui, olha Já saiu um monte de coisa aqui, olha Cara, doja aí, qualquer lugar do mundo é igual, né? É só gambiarra Isso aqui é uma coisa relé da ventoinha, vamos tirar isso aí, né? Deu uma travada aqui, uma hora e pouco fazendo as bobagens assim A admissão agora no lugar, olha Só que ela trava na tampa de válvula, né? Tem que dar uma desbedrada nela É só uma cirurgia pequena Tá pegando ali e não veda, olha Tem que cortar um pedaço do canto de admissão Cara, aqui nós tiramos um maninho de rato aqui das coisas Tá, vou ter que começar a trabalhar agora mesmo Tá demorando aí, olha Tava bom o churrasco aí, nosso churrasqueiro aí, olha Olha o ninho de rato que a gente tirou aqui da frente, olha Relé e fusível e coisa estranha assim Não tem que fazer de novo Não tem que fazer elétrica do ventilador, do eletro e da bomba que a gente tirou aqui Cara, isso não muda nada, os DOJ é igual no Brasil, né cara? É fio de telefone, é fio de alto-falante, nada Cara, que loucura Não, olha esses fios aqui, esse aqui é o fio da elétrica original dos vidros Ah, agora ainda fazer só pra ver se... ah, vou fazer uma pré-montagem? Ah, isso aí é bom dormir com essa pré-montagem É, porque eu tenho certeza que esse ar-condicionado aqui vai dar... Não, eu não falo do meu ar-condicionado, tem que ter ar-condicionado Mas a gente vai cortar essas tampas pra encaixar isso Vá, agora Agora, ô Denis, eu vou entrar aqui dentro e isso me alcança o soprador lá Levinho Levinho E aí Pegou no ar-condicionado? Alguém vai ficar sem ar-condicionado Ah, que pariu Não, mas dá pra dar uma subida pra ele pra cá Dá aí, prenda onde? Vamos ter que fazer mais um buraco no capô pra sair o ar-condicionado Pera aí, não levanta mais aqui mesmo Aqui a mangueira pegou aqui, ó Deixa eu ver aqui Ah, dá aí, vai dar sim Para, Denis É, o buraco do capô vai ficar bonito Ah, é? Tem que fazer um buraco pro ar-condicionado Pro ar-condicionado também Ah, que situação Tá, é bom Agora tem que botar os bicos ali em cima e blower só pra ver a altura do negócio aqui, ó Bora, vamos fazer agora, vamos ver qual que é Ó Agora Cabeça do ET ET NH Cara, mas ficou legal, hein? A altura aí, ó Só tem que comprar um compressor de ar-condicionado coromado também pra combinar pra ficar lá de fora Olha só Olha só É só o que eu quero fazer, eu quero ver ali de dentro qual que é a visão Ha, ha, ha Que a fuder Olha só É legal? Pá, muito a fuder Imagina os amigos dos teus filhos quando tu chegar com isso aqui na escola Aham Não, ó Você não tem noção, os pais dos amigos dos guris lá Tá tudo louco, todo mundo louco no futebol, então, meu Deus do céu Olha tu chegar com isso aqui Segura aí, eu vou ver se o ar-condicionado aparece Tá Olha só Que a fuder Cara, mas eu vou te dizer que o ar-condicionado escapa, viu? Vai É um pensamento positivo, né? É um pensamento positivo Pronto Pronto Olha aí, ó Olha aí, ó Exato, Toretto, hein? Toretto dos Pampas Olha só Toretto dos Pampas É, Toretto dos Pampas É, Toretto dos Pampas Só um pouquinho vai cortar pra boca Será que ela precisa apertar pra boca? Ah, tem mais isso ainda Ah, ali ainda merda É É, o problema é o seguinte, correr do ar também tem que vir pra cá, né? É, perdemos o ar É, perdemos o ar Não, tira fora Vai dormir com essa escolha hoje Não, vai tirar fora Não, o ar a gente coloca o elétrico depois Tem o compressor elétrico aí? Do Supra Tem o do Supra aí Compressor elétrico É E aí, os assadores aí Certo Muito bom Muito bom, obrigado Tá bonito Show Show E aí E aí Vamos chegar de cima de novo, né? Pois é Estão indo pro tempo? É É, daqui a dois dias, três dias O hubs aqui é um baúlio meio extremo Agora eu tô olhando os diagramas aqui das bobinas Será que vai fazer a ligação dos fios Pra não nos atrasar, né? Depois vamos falar que... E a gente tá vendo onde é que vai prender as bobinas, vamos ver De qualquer jeito De qualquer jeito ele vai falar, esse é... E aqui não tá andando muito, agora Nós estamos dando uma travada aqui pensando Mas já passou uns chicotes Aqui das bobinas Tá E descobrir como é que faz depois o acelerador 10h39 da noite Que hora a gente começou? 4h40? Não, mais Não, 4h40 4h40 Então, 6h de trabalho Já tá considerável, né? Olha aqui, ó A gente já sabe quase todos os pepinos que a gente vai enfrentar Então, já puxamos a elétrica aqui pra frente Já tem o dispositivo aqui do chicote A gente tá usando um chicote pronto que é o Pro 600 Aquele que a gente vende aqui nos Estados Unidos Que é um chicote pronto já pra V8 Vai estar... aqui tá a parte de injeção, a parte de bobina vai ser lá Já descobri mais ou menos como é que faz o suporte da bobina Tomamos um pau desse acionamento aqui É um craque agora do esquema E o ar condicionado aparentemente vai dar, né? Infelizmente, né? É, vai ser E a fiarada que tem aqui, meu Jesus amado Tem que começar... Aqui, ó Olha o que tem aqui dentro, não vai dar pra ver agora Mas todos os fios aqui Amanhã a gente prende os negócios Depois levanta o painel e enfia embaixo do painel E deu Aqui é até capaz de ele entrar Eu acho que depois de rosquear ele deu Sim, se ele roscar até o fim aí, né? Ah, sim Mas é difícil demais Tem que tirar o blower pra conectar Não, mas amanhã se eu pegar um joelhinho aqui de 90 eu boto ele pra cá Ah Essa é a intenção, né? Não, mas vai dar tudo certo Pensamento positivo, né, cara? Pensamento positivo É isso aí Segura no amor de Deus e vai Vamos dormir agora Tem uma lista de mil parafusos, mais ou menos, pra comprar Então tá, gurizada Parcialmente comprido aí o negócio Pelo menos dá pra ver, vamos dormir olhando isso aí É Também pro reflexo do Chrono Vamos lá Vamos ficar pra vocês aí daqui a pouco Bom dia Já Agora aqui ó, dormimos aí um pouquinho Mais umas horas pra tocar Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Tá aí ó, missão Começamos a desmontar agora É o seguinte ó, agora eu vou dar uma pegada Porque a gente começou a ficar apertado nos prazos aqui Então Depois eu mostro daqui a pouco como é que vocês estão aí Como é que a gente tá Listinha de parafusos Veio um monte de coisa aqui A gente acha que tá faltando Hoje a gente perdeu uma sacola de parafusos Não, é que mudou Como tem o flange em cima dos bicos Mudou o tamanho Ah sim A punia a gente vai ter que jogar pra um lado e pro outro Eu tive que botar outros parafusos Não tem que fazer um tubo aqui ó Isso é coisa de dojão né Pra deslocar o sensor ó Aqui Sim Que não fica na... Que ele vai bater no blower né O sensor vai aqui Ele bate no... O sensor entra mas não tem que botar o plug Então a gente vai botar esse cara pra botar ele pro lado E aqui tem o do ar quente Que é a mesma coisa É isso aí ó Ninguém vai reparar Não O Rogério apareceu aí Achou que é só ficar olhando né Já botamos pra trabalhar aí ó Aí Marcão Marcão da flecha aí ó É Pegamos teu assistente aqui ó Tudo bom, Rogério? Aqui ó Já botamos os injetor ó Olha que bacana ficou Já aprendi a colocar bico, tá vendo? Agora a gente tá na missão da linha de combustível também Porque a linha ali a gente não vai trocar uma linha 6 Vou botar esse adaptador de flex fio aqui Temos que pensar agora só a missão das conexão Aqui ó Olha Eu não sou o eletricista Aqui o pica ó Não sou o punch ó Mas tô aprendendo viu Uma hora dessas tu vem pra cá e faz uma missão viu Aqui a gente tá tentando fazer uma coisa rápida, um overhauling Aqui ó Então dois relé pra Para as duas... Os eletroventiladores E dois relé para as duas bombas Deixar pronto já E aqui Chegou hoje de manhã graças a Deus O suporte do sensor da rodafônica ó Já tá ali no lugar Tem que trocar o conector Aqui a gente conseguiu adaptar os espaçadores A admissão já tá no lugar ó Olha os canos aqui, os sistemas de torção Estamos esperando essa peça que tá pra entregar Distribuidor lá pra fase já tá pronto O chicote já tá todo meio... Já passamos aqui pro desconector circular ó Tá, Denis tá fazendo suporte de bobina Tá, tá indo Aqui ó Já Chicote aqui já trocamos plug Já botei o plug do flexfil Os outros plugs que precisava A elétrica ali, os relés Não dá pra mostrar muito Que é por aqui Não, eu digo esse Não dá pra mostrar muito Minha elétrica caprichada aí Mas dá pra disfarçar É o que? Não, não, não é nada Fala agora Não, não, não é nada O suporte da fônica A colher já tá no lugar Tantos parafusos Aqui Agora a gente tá passando na verdade A elétrica provisória Das bombas de combustível Aí a gente vai deixar esse tanque É por agora E a gente fez uma adaptação técnica Do dosador ali Pra conseguir usar a linha A linha de 6 polegadas aqui ainda Depois a gente... Ah, esse fio aqui ó Dá pra tirar Que é o que saiu É o que saiu É E aqui agora é o seguinte Aqui é produção dobrada Hoje tem trabalho por todo lado né Todos os canais Aqui é o seguinte O Arcondo Quem não conhece Todo mundo conhece Mas vamos dizer quem não conhece Tem um canal dele né Eduardo Arcondo Olhem lá Isso aqui vai sair antes desse vídeo aqui ou não? Não, acho que vai sair até depois Uma semana depois Agora Não, o teu sai quando esse aqui? No próximo domingo? Não, amanhã No outro domingo Ah, então é amanhã né Amanhã vai conseguir ver isso Então dá pra dar um spoiler hoje ou não? Dá, dá, dá Então dá um spoiler aqui pro pessoal entender Estamos tentando já botar o Coyote aqui O 5-0 na F-150 A93 E... Tá pronto o motor? Tá, tá pronto Eu botei toda a parte de frente nova Troquei a corrente Câmbio desmarcha como tem que ser né Sim Por quando é o cara que nos... É Ford também Oi? Esse câmbio é Ford? É Ford, é 10R O 10R e o 10L é o mesmo câmbio É o mesmo câmbio, mas eu mudo a capa seca É? Sim E é que ele comprou junto isso aqui né Não, eu comprei assim Quanto é que tu pagou nesse conjunto mesmo? 1800 1800 dólares motor e câmbio desmarcha Motor e câmbio Mas eu tive que abrir o motor né Porque ele estava travado né Sim Ah, na história está no meu canal Assista no meu canal Cobriram um pedacinho de madeira Sim, um pedacinho pequeno ali Está pronto Tá, e esse motor aqui é o do 2020 né Mais ou menos Tem uma data na frente que fala que é 2022 Caramba E o motor está por dentro, está impecável assim, limpo para caralho E o cara tinha dito que ele era... Que era 18 Mas que tinha problema de variador de comando bastante O motor está tudo limpo Está com o cara ou que trocou o motor E sei lá, o carro dele trocaram o motor Exato Ou é um motor que trocaram por garantia em algum momento É Porque o cara falou que era em 2018 Mas a data no bloco é em 2022 Caramba E pode ser também né Às vezes trocam o motor de garantia Ou às vezes eles compram o motor e trocam Não fecha o V-nummer, não fecha variador Já me aconteceu O meu Gled comprou o motor V6 Que era em 2017 e comprou o motor em 2018 O motor era diferente, não deu para usar Agora sim, a base é a mesma Mas muitos sensores né E agora vai botar nisso aqui Para quem não está acompanhando Isso aqui saiu dela Saiu dela O 6 em linha 4.9 né Ah, era 6 em linha É 6 em linha Sim, não lembrava Comprar um Jeep e o Iris para botar isso aí É Caminho manual Não querem um É O caminho sempre dá para botar alguma porcaria Ah, não sei Não, não te emociona Marcelo Aqui tem muita porcaria Está o V8 antigo da 1500 aqui O caminho do Lexus Tem muita porcaria aqui fora E aqui a viatura É Que é uma 150, 94 93 E aí tu teve que tirar Fazer todos os suportes aqui Botar o agregado aqui para empiar o motor Aqui tem o kit para isso também Então facilita um pouco Botou as rodinhas da Lightning Da Lightning 2003 Rebaixou Tem aqui a tua Só para lembrar do mexicano que era o dono dela É, não sei exatamente o que você falou Vou tirar tudo isso Está no meu processo Aqui, olha Todas as peças E a caminheta em si está muito bem Sim Tá E era o único dono Então tem uma só da história ali Tá Amanhã, assista no canal do Arcon da Manhã Vocês vão ver essa missão aí É rápido Enquanto isso Vamos lá lixadeira e parará Vamos lá, olha Meio dia, olha Parte de baixo pronta Agora vamos dar a lista Só receber o... Olha a traquitana do dosador aqui, olha Vou dizer Um negócio tipo pro-mode assim, mas É o que tinha Segundo dosador do Turbo Smart novo E aqui o Flex Fuel ficou legal assim até Ali Pego O retorno Sensor de pressão de combustível Agora é o principal Ah, agora é o principal Embaixo está tudo pronto o dump, as coisas Quantas vezes você já montou num Dodge assim? Um dó pra cada vez que eu estiver nessa situação dentro do cofre de um Dodge E um Dodge Verde assim ainda é melhor, né? Verde, ainda Esse tem mais ainda Até pra quem não sabe, olha Map Green Map, o que que é Map mesmo? Marcelo Adriano Pires Green por causa do teu Dodge Verde Por causa do Dodge Verde Ele gosta de Verde Tá aí, fim de carreira aí agora num Dodge Verde de novo Tá louco Achei que o único Dodge que me dava dor nas costas era aquele meu O que que houve? Brincamos com esses parafusos, rapaz Tá tudo aí Aí Mas agora o bom é que dá pra trocar eles aqui no lugar, né? Toma Já vão ir pra ali Menos mal te achar eles ali Do que não falar pra mim que não tinham botado É Ou não, eles fazem tudo do DUT e a gente não tem visto É Não, mas tu sabia, você falou assim, eu vi eles em algum lugar Não, porque eu tirei, eu tirei e guardei em algum lugar Guardou ali É uma 3 oitava ou uma 8 Ela deve estar ali por cima Nessa aqui? Não, ela é estriado Ela é 3 oitava Isso aí mesmo Agora aqui ó, filtro de ar Como é que é o filtro de ar? É só pros passarinhos não cairem pra dentro Não triturarem Passarinhos Vamos perder uma chave 13 ali, né? Só levanta ele só pra mostrar aqui É quase um ralo de... Gira o blau ali só pra ver o... Olha lá Olha que legal Gira bonitinho ó E olha, já sopra Só no... Vai fazer um barulho esse negócio Ficou no ritmo ali, já viu? Estamos aqui almoçando ó Não, pro outro lado Não Tá, tá, tá É assim mesmo Ele suga ó Só assim Batendo arranque Girando 11 mil RPM vai ser legal Única maneira de girar 11 mil RPM Vou receber peça do Bernal na Flórida Imagina Futebol dos filhos dele chegando com esse carro Parou o jogo né? Parou o jogo de futebol Eu tô curioso desse radiador aqui ó Dá pra pegar uma trena já e... É Vamos... Aqui tem uma trena Média aqui ó Tem que pegar a altura da... Aqui ó Encostando ali na porta É Mas aqui ali É, não vai dar Mas vai dar aqui, digamos, 6 polegados Tá É Acho que não dá Se dá é ali né 5 e pouco Mas eu vou... É, mas vai ficar pra baixo É, ele fica pra baixo Seis Eu vou te falar que as ventoinhas ficam aqui ó Sim Tá Bobear Não é a hora de botar ele já? Ah, só dá Aqui ó Na verdade ó Já temos correia Já tá... Praticamente esticada Os injetores Olha que legal que ficou Aqui ó As bobinas com suporte do... Do Denis ó Não tinha muito lugar de botar A gente vai fazer um... E os cabins de vela vão ficar curtinhos pelo menos Ah e aqui que tem que adaptar na... Na flange do acelerador né Do acelerador tem que fazer o suporte Uma coisa que é interessante aqui ó A borboleta ó Ela mexe no início só essa aqui ó Então na lenta ó Tu pode ajustar a lenta nesse parafuso aqui E ela acelera isso aqui para dirigir E aí quando acelera um pouco mais Ele abre todas ó E aí ele abre as outras ó Eles falam de progressivo ó E aí que abre todas O sistema é muito interessante Olha só ele... Essa folga para acelerar primeiro ó E aí abre depois ó Cheio de regulagem Mas tá muito legal ó O chicote já tá pronto para plugar Essa peça aqui ó Que aqui é original não entra A gente não tinha comprado ó É muito curto ó A gente tá esperando vir uma que é 90 graus aqui Para ver se consegue botar um radiador Tá quase E aí será que batemos arranque ó Uma e dezesseis da tarde ó Vinte e uma horas de trabalho Não de trabalho propriamente Com sono inclusive Tô muito curioso Vamos tentar botar esse radiador aí Que... Pera aí Te vira hein Eu te ajudo aqui Vou tentar te ajudar em filmar Tá Pera aí Pera aí Cacete Já Já tem para a resposta? Pera aí que... Não Tá, mas pera aí Vai para o lado Pera aí Talvez vai ter que tirar Correr do blower Para botar o radiador Será? Tá Olha só Baixa assim Sem ó Ali ele passaria Sem o fã Não Então se tirar os dois fãs vai embora Mas botar de volta depois O que que é mais fácil Eu vou tirar... Essa polia aqui é um saco de tirada Tá com loctite com tudo Tá com loctite Mais fácil tirar os fãs Eu acho que tirar só esse fãs aqui já entra Vamos tirar só esse cara aqui É, tem razão Que livro ali É uma Podemos tirar só esse cara aqui então É, na verdade esse fã aqui tem bastante espaço aqui Ele está uma polegada longe do radiador né Sim Daria para tirar aqui assim Tentar botar depois esse coisa mais para lá Vamos achar uma mesa para ele Ele realmente é alto né É, olha Tivemos que tirar essa caixa muito grande aqui ó Das ventoinhas ó E... O radiador Sem elas dá ó Mas vai ter que comprar uma... Uma ventoinha menor ó Porque aqui embaixo tem... Tem três dedos só É É Então... E ainda estamos esperando isso aqui ó Droga do negócio do... Isso aqui ó FedEx disse que entregou e não entregou Não vimos o caminhão, nós estávamos cuidando aqui Eu tenho que ligar para FedEx agora FedEx disse que tinha entregado 1h21 O cara lá, o motorista está lá agora Acabou de sair Acabou de sair O cara tirou a foto assim Como se tivesse entregue Só para contar que tinha entregue E agora apareceu... Uma hora depois aqui Ia atrasar É Só que olha só A peça... Tudo bem bonita mas Bota ela ali e vamos ver Edford Edford Tem que dar uma esmerilhada e ainda está para o lado estranho né Tem parede em cima? Tem Hum Tu acha que vai? Tem que tirar aqui e aqui? Tu acha? Vai Olha para você ver ó Temos cabo de vela já Ficou bem legal Uhum Olha aí, é bastante Muito Ai minha torna, minha fresa É só para baixar o flange aí né Ah se ele fosse virado para cá né Pois é Porque ele vai ter que fazer uma curva aqui, curva ali, curva lá Mangueira está acho que dá aí Tem um momento de nós lixar aqui e furar Eu também Eu acho que ele vai furar porque é um pouco aqui Tira uma média ali de repente para ver Não, eu já medi O olho já medi, o olho já bateu não Guarda, quando usa o radiador dos Volkswagen, como é que é? Do Jetta 2012 né, que é um ventilador duplo que é PWM, que é muito bom Eu acho que ele vai depender ali, porque tem um grande e outro mais pequeno Então eu acho que... O Lexus tem? Sim, o Lexus tem Uma caminhonete também Os dois, é Está aberto? Algum está aberto? O Lexus está aberto, eu só abri que eu coloquei Cadê a trena? E do other neck ali, o nosso operações especiais aqui, o Denis vai decepar ele Vamos fazer uma operação nela aqui O que tu vai fazer? Relaxa Relaxa, eu preciso ficar nervoso Estou nervoso já Estou ficando nervoso agora de ligar a trena aqui Vamos ver o espaço que tem isso aqui Está na largura 27 polegadas Mas o nosso operador tinha mais um bracketzinho Ei, cai Está ali Não, de espaço em geral entra Com certeza É só a... Por... Por... Por 19 Só essa... A espessura ali que deveria Ah sim Tem a espessura aqui, olha É, aqui é 2 polegadas e um pouquinho assim Vamos ver Qualquer coisa vai tomar um pênalti aqui, olha O Lexus Aí, vocês viram aqui, olha A Mercedes que o... Que o Denis comprou, olha 1.500 dólares ela Se ainda não tem como fazer um episódio por enquanto, tá? Vamos descobrir Ah... É... Deixa eu ver E aí Já é umas 3 polegadas Deixa eu ver o comprimento É 19 polegadas Cara, o tamanho é perfeito, mas... Deixa eu ver... Ah, esse pedaço lá embaixo... É, eu acho que dá para tirar o plástico É, dá 1 polegada e pouco Acho que dá Olha... Teria que pegar ele e dar uma cortada no plástico ali Vamos pensar Bom, vamos primeiro ver se ele funciona Depois a gente pensa nisso Correndo quanto tempo, olha 2h35 da tarde Conseguimos agora botar... Ligamos os positivos para a bateria Olha aqui, olha Sobrou de fio aqui Mas por agora Foda-se Bateria indo para o lugar E tá quase agora Aqui dentro já dá para... Assim que ligar a bateria eu vou sentar ali para começar a configurar Linha de... Combustível aqui, olha Ficou legal, olha A gente deixou sem o loop aqui na frente Dá para deixar mais limpo ali, eu acho que... Vamos ver se vai ficar o que Será que a gente não tem um short water neck Não Special order Special order Vira aqui de lado, deixa eu ver como é que está Fez uma rebaixada aqui, olha Cara, ficou bacana aí, olha Ficou bom, né cara, parece que foi o que eu fiz Viu aí, olha a ideia do Denis aí, olha Eu vou testar, vamos ver O ponto do drive, sei lá O M6 na frente, o cara com a mão que é assim, olha Olha se está vazando aí Não? Não Nenhum vazamento? Nenhum, cara, mas não podemos errar Nenhum vazamentinho? Oh, mas... Não deu tempo para a gente errar Bala, vocês estão... Eu estou curioso só para ver o cara da injeção, cara Porque tem que tocar, tem que ficar na lenta Na primeira, assim Tá Eu vou clicar os injetores, olha Aqui, aqui Tá Já vou pegar ali Ah, é Ele vai estar os seus dois Porque sabe o meu estilo, né? Ebay e usado Sim, olha O Arcondo Tudo é Tem duas ventoinhas completas dos Volkswagen, né? Está mostrando ele também Tá, mas... Mas é usado, né? Porque eu prefiro ter o original usado do que comprar um paralelo aqui Não sei Tive boa experiência Tive boa experiência Tive boa experiência Eu tive que estar no original até agora Na minha camioneta Os dois funcionam perfeitos Sabe o que a gente tem que fazer, Denis? Sabe aquele fio que está com as fitas ali? De lá aqui Pega um multímetro E bota nele Para ver se ele... Quando eu ligar a chave da 12 nele É esse? Então, tá Esse fio que tu estava segurando Manda nele ali Ele vai direto nele O fio que vai falar de Faustão Não, não tem mais Faustão Agora é videocassetado, né? O Marcelo morre Eu sempre ia ganhar Uma meia doce eu ia ganhar Pior que encolher o mesmo, Denis Pois é Estranho, né? Estranho Encolher Porque a posição é a mesma, né? Aham Ó Você acha que é dobradíssima Abraçadeira Tem quarenta minutos para dar as vinte e quatro horas, hein? Também Tá fácil agora, né? Agora tá Você quer ir pescaria Os últimos dez minutos são os melhores Sempre mais animado Tá, todas as duas estão conectadas Aquele outro que eu te dei O outro que eu te dei Se conectou? O outro que eu te dei Mais um que se conectou? Ah lá Terra? Sim, se conecta aí Os dois? O circular é grande Tá, né? Tá Viu? Mas eu te dei um antes Depois eu te dei outro Tu me deu o outro depois Eu sou sordo Eu escutei Já falei Você viu como ele é? Muito amor, muito amor Vocês acham que é só aqui? Não é normal, é assim O dia todo Vou arremedando o cara, tá louco O assunto O assunto Minha gambiarra ficou melhor do que que tava, cara Cara Eu não acredito que vai dar pra botar água, cara Vai Vai Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado Tá ligado Tá ligado O serviço do eletricista Tá ligado Tá pronto Não, o carro só tá pronto quando funciona, né? É É É Até então Mas eu vou te conferir tudo ali, tá? 100% até agora Então tá Então tá Então se não funcionar pode ser do mecânico também É um monte de coisa Agora tu filma bem aí A gente não tá esquecendo as coisas Ah, consegui da mangueira aqui Que filha Original Olha aí, ó Tá, a gente vai ter que... Não sei se a gente tenta bater arranque sem... De repente desconecta Vamos botar pistola Assim ó, o melhor é o seguinte, tá? Vamos bater livre Sem dar contra nem nada Sim É fácil desconectar as oito bobinas ali As sete bobinas É um saco É um saco O que é mais fácil? O que é mais fácil? É mais fácil desconectar aqui Não Aí dá uma chispa aí Não, aqui tá... Ah, ela tá ruim de desconectar É um desativo no mapa É um desativo no mapa Só puxa o cabo de vela do 1, tá? Tá E deixa fora Não, não, do outro lado Puxa pra te pegar com a pistola, entendeu? Aí nós vamos bater arranque sem... Então essa gente vai falar o que quer dizer? Pode ir, eu desativo aqui Tá Eu vou deixar só o cilindro 1, entendeu? Tá Capitei Não sabia que dá pra fazer isso Não é Não Cuidado Pode ir, pode ir Ah tá Não tá pegando nem fase nem fônica Fase é o princípio achamos o problema Mas a fônica... A correia queria sair aqui ou não? É, ela foi pra frente, né? Se eu botar... Eu acho que eu vou tirar um pouco essas arruelas Só que a parte de trás não força ela Olha o que eu posso fazer Só um pouquinho É Deixa eu ver se pode bater um pouquinho Bate arranque aí Tá cortando o positivo do... Quer direção? É Por isso então Que... Deixa eu pensar Que... 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 Bom, me avisa quando dá pra eu não pegar um pouquinho Espera Deu Bora Pode bater? Sim A vela mais a pistola não É a... A vela deu uma fasquinha Pistola acho não né Olha! Sério! O escape? Também foi o escape. O... 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 coisa? É, a explosão. Foi aqui? Foi aqui em cima. Ah, tá. O escape? Também foi o escape. Cara, esse aí tem que dá-lhe com vontade agora. Na verdade, quer que eu dou um gole de break-link ali? Ah, tem que ver se a linha de combustível já... É, tem tudo isso, né? Ah, dá o break-link ali. Vamos lá. Na verdade, tem que ensinar teu filho já. Isso aqui é dojão, cara. Isso aqui é dojão. Ah, é assim mesmo? Tá. Aqui tava sem aeroponto. Nossa, eu não escape. Agora escape. Falta combustível. A colher tá pulando. A colher tá pulando. A colher tá pulando. É a colher pulando. A colher pulando? Aham. Tem esse barulho? Sim. Tá, fogo. E mais que água é essa no chão? Água que já tinha, né? Não, não tem nada gotejando. Não, só o que caiu quando a gente tava deixando o radiador. Por isso que eu não gosto de usar dentada. Pra carro de gordo. Isso aqui é racing. Tudo que dá. Dojo americano. Dá-lhe lá. Tá em 4 graus? Ah, então pode ser. Tava 2, 3. Parece que ele funcionou meio... Tá quadrado, tá quadrado ainda só. Tem como fechar mais a borboleta? Não. Deixa eu pegar a chavezinha e tentar fechar o outro lado um pouco. Tá rico, né? Mas aí... Ou também parece que tá se empalhando, sabe? Não, se empalhando não tinha. Acho que não. Eu acho que não. Será que é rico? Pra parecer pobre, na verdade. Eu acho que é pobre. É. É. As borboletas tá tudo fechadas 100% assim, ó. E eu acho que é pobre. Aqui o carro tá com folga, então ele... A borboleta tá fechada. Tá. Tá tudo bem fechado. É, só que assim, o bem fechado aqui ainda é aberto, só que a... Ah, foi ligado a mangueira, o map lá atrás? Ah, o map. Ah, daí vocês também, vocês... É. O map ali. Cadê a mangueirinha, mangueirinha? Aqui está, ela sai ali no... Sim, já. Aqui ela, ó. Não tem nenhuma. Não tem nenhuma colocada. Ah, e ali também, além de ter asfalto. Sim, é isso que... Aí que tá a nossa borboleta aberta. Essa aqui? Eu acho que não. Tá, mas eu tenho uma conexão ali, ó. Tem a... É, talvez eu tenha que pegar um engate, ó. Ah, aqui tá. Dá pra botar aqui um engate reto. Botar aqui. Tá, deixa eu pegar um engate reto. Um engate reto e dois fit. Nem sei. Pra instalado. Deu? Tá. Deu... Ó, claro. Tá. Vamos lá. O ponto está ficando menos simples. Tá, bota a rotação então ali. Mas não dá, tem que fechar por boleto. Tem alguma... tem muito ar. Na teoria tem um parafuso que está botando ar no motor, não é? Tem bastante ar no motor. Entendeu? Alguma... para mim está rico e está dando tiro no escape de atrasado e ripitado. Deixa eu tentar ligar de novo com menos combustível agora. Tá. E aí É como se eu tiro combustível, ele dá um tiro na admissão assim. E ficou pobre mesmo. Será que as bobinas tem uma ordem errada, um cilindro errado? Parece como se fosse a ordem de ignição mesmo. Tira os cabos de vela para fora ali e vamos testar a ordem de ignição. Olha só, você lembra que esse carro, no dia que você estava mexendo com o Felipe, você estava aqui. E esse carro deu alguma coisa que vocês falaram que estava errado a ignição e vocês mudaram tudo de novo e funcionou? Esse carro tinha alguma coisa que não pare... não era... alguma coisa invertida na ordem de ignição, na ordem de ignição. Sim. Por ele, tá, tu te lembra que esse chicote, tu falou que esse chicote era... É, por isso que pode ser que tem um chicote, tem um problema com esse chicote aqui, depois que eu fui ver que é de Ford, entendeu? Mas configurou ele com a hora explosão... É. É, na verdade não que guia por... É, pode ser isso, viu? Vamos, tira os cabos de vela aí, deve estar uma vela fora. O que tu quer testar aqui? Aqui eu tenho a... Eu vou dar para isso que eu vou falar, eu vou dizendo, me avisa quando dá. Tá. Eu vou começar a do 1, tá? O 1 tá dando. 2, tá. 3, tá. 4, 5, tá. Agora eu não tenho vela na 7. 6, tá. Perfeito. Esperamos um segundo. 8 tá aqui. 7 também. 7, 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 10. 9. 10. 7. 8. 8. 10. 9. 12. 12. 13. 15. 15. 16. 15. Boa! 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 O radiador esquentou? Ah, deu uma esquentada. Pega um ventilador aí, ô. Vamos usar o ventilador do Dino, vamos botar aqui na frente. Ah, que tu já trouxe os ventiladores do teu? Vamos ver se entra aí, espeta aí na frente, ver se... ah, não vai passar nessas abas, eu acho. Não. Vai ter que tirar o radiador e botar com o radiador. Mas vamos só... é, não vai, né? Não, aqui deu mais um apertinho. Sim, mas não é pra... pra tanto, eu acho. Esses Allen aqui, de tudo de... Os saíram da injeção mecânica, eles já estão tudo colocados. Sim, bom, e o vácuo está fechado agora, né? Está na AFP. Deixa eu olhar o lock, eu nem vi o lock. Vou ligar agora com lenta por ponto e vou... pode deixar o ventilador ligado aí. Estranho, hein? Consegue enxergar alguma coisa assim daí? Não dá pra enxergar, cara. Parece que gospe aqui por baixo, sabe? Parece que gospe aqui no pé do compressor. Aqui a gente podia... se der um sprayzinho de água ali, hein? Viva o botato. Viva o botato. Viva o botato, não suja e não... Tá, mas deixa eu dar uma mexida. Chegou. E aí? Meu Deus. Funcionou, funcionou meio estranho. E aí? 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 O que tu acha? Cara, ele faz uma força, essa borboleta quase puxa a mão do cara pra dentro Pois é, né? Mas as outras não fazem nada, né? Sim, é porque ela é progressiva, né? Ela é a primeira que abre, essa é que dá lenta Mas aí que tu tampas e apagas o motor, não? Quase apaga, quase puxa essa borboleta, tranca a mão Tem que apagar mais aquela borboleta e a borboleta vai baixar, não tem entrada Acabou que tem que soltar esses alenzinhos aqui e dar umas palucadas pra lá, solta pra fazer isso entrar E o Felipe, ele tava falando que ele se bateu com isso e era os mancal aqui, olha, no canto Não, às vezes entra pelos canto Tem que dar um sistema pra dar devagar na ponta, o seu já está mancando E ele não gosta de... o ponto já calibrou, não? Vamos calibrar o ponto direitinho É, ele tá com cara de atrasado Tá, 80, 90, 1, assim, o que quiser Olha, eu vou botar 30 graus pra calibrar, tá? 36, na verdade Tenta Vem, tampa Calma agora, tampa Vem, vem, tampa Tampa agora, tampa Vem, vem, tampa Está tampando e não está... Vai entrar pelos canos, o papel ali ruim, o papelão vai pegar o plástico Tá, está 36, só que ele gosta de ponto, tu viu? O Marcelo aqui achou, tinha uma borboleta que estava meio desalinhada assim e ela acavalava em um lado e não fechava 100% Deve diminuir agora Agora vamos ver com a borboleta Sim, calibrado, vou ligar então Sim, calibrado, vou ligar então O que é isso? Sim, calibrado, vou ligar então Sim, calibrado, vou ligar então Sim, calibrado, vou ligar então Vamos lá. O que aconteceu? Deu um backfire e cuspiu com a frente fogo, então é aqui na frente do blower que está vazando. Onde é que a junta é a ralinha, né? Deve ter cuspido a junta. Deu pra ver o fogo. Deve ter cuspido a junta ali. E aí tu viu que ele acelerou? Sim, agora rompeu a junta mesmo. É. Então é ali que provavelmente está puxando na parte de baixo. Isso não vai cola, é só junto? Cara, eu gosto de botar cola. Eu não botei porque é tudo tão novo, porque eu só usava coisa velha, né? Aqui não, compressor zero, tudo flange zero. Mas eu acho que é botar aquela junta ali e botar um flangezinho. Admiragem só ter feito esse troço com um o-ring, né? É. Vamos fazer um o-ring. Dá pra fazer, só botar na fresa ali e botar um o-ring. Mas cara, então tá, com certeza é isso. Olha, vamos fazer uma última missão. Vamos cortar o papelão do capô pra ter uma ideia. Vamos lá então. Desliga o ventilador aí, foda-se agora. Pega o papelão do capô porque eu quero entender o quanto vai precisar cortar o capô. Quero entender o quanto vai sobrar do capô, tu quer dizer? É. Eu quero ver como é que vai ficar o capô, né? Exatamente pra entender o quanto vai sobrar de capô, segundo o Marcelo. Mas hoje é fumacinho, então é dojão mesmo. Não tá vazando muito óleo? É, só um pouquinho, naquele canto lá mesmo. Tu pode cortar aqui assim. É, corta aqui assim. Tá, agora eu corto o outro lado aqui. Vamos, corta primeiro. Ah, tá. Mais pra frente um pouquinho também. Agora pega os pedaços, bota lá de lá pra cortar igual. Aí depois a gente manda o modelo pro cara cortar. O cara corta os cantos do capô também. Corta os cantos também, imaginou? Mais. É, uns quatro milímetros na mais. Quatro que? Vai, vai, vai. Temos 15 minutos pra acabar isso aqui. Aí fica legal. Só uns três décimos errados. Ficou um pouquinho melhor assim. Sim, agora. Agora a gente tem que começar... Agora, José. Pega uma caneta, pega uma canetinha e marca por baixo. Ó, pode vir aqui assim já, ó. Aqui. Vamos fazer as laterais que a gente vai cortando ele assim, ó. A gente abre ele assim, ó. Vai acertando nos pedaços. Mas nem faz um pouco menor, depois corta o resto mais. Que bom. Olha o nosso designer aqui, ó. Agora bota no chão aqui. Designer de capô. Eu não vou cortar ele todo, vou cortar no meio, quer ver? O que a gente vai fazer? Vou cortar minha barriga aqui pra acabar. Pra firmar o capô. Aí. Agora a gente corta aqui assim. Fala barriga mesmo, cara. Barriga aí, Marcelo. Ela não tá tão grande ainda. Na época da Ferrari tu tinha uma pochete maior ou não? Vocês não deixam... Agora dá perigo que ele tem a barriga. Mentira, a mulher dele tá controlando ele. É, a minha mulher me controla. Diz que o paizinho tem que estar bonito. Tem um aí que tá acordando seis horas da manhã pra andar todo dia. É? Eu não sei, eu acordo às cinco. Todo dia, é de manhã. Não, não, não. Corta, corta, corta. Aqui pra gente ir fazendo agora. Abrindo-se as portas da esperança. Aí, ó. E agora a gente vai... Paguei o compô do capô. Não, mas cortou demais, ó. Não, mas agora a gente consegue... Voltar e botar com a fita, né? Sim. Aqui até aqui. Na verdade aqui vai ter que vir aqui assim, mais ou menos. Ele não vai fechar, vai ter que vir aqui. Deixa eu pensar. Como assim? Vai ter que fazer com o ar condicionado. Vai ter que cortar com o ar condicionado. Não, porque pra passar isso aqui, ó. Não adianta, não tem muito o que fazer. Ele vai ter que ficar aparecendo bastante. Esse lado aqui não. Só se você fizesse um que tampasse aqui, mas é... Não, aí fica feio. É, daí vai ficar feio. Não, é, o legal é mostrar. Aqui, ó. Tu acha que tanto assim? Dá a... A tua mão. É, eu vou me cortar que isso vai ficar certo. Não tem um outro jeito, mas... Mas é o mais forte que tem. Um pouco ficou reto. Não. Ah, tá. Aqui vai ter que passar essa aqui. Sempre. Mais ou menos, né? Pode ser por aqui acima. É. É, porque tem a vibração do capu, hein? Vamos fazer. Fazer uns reforços, né? Tem que abrir ele ainda, né? É, isso que é a jogada. Vamos ver assim. Porque ele vai meio pra cima e abre, né? É. Aqui, ó. Ele pode vir de lá até aqui. Vamos ver assim já. Acho que vai ter que ser mais. O ponto vai bater assim. Vou ter que cortar o capu por causa do ar-condicionado, cara. Daí é o fim. É, verdade. É o fim da várzea, né, cara? Mais. Mas aí será que a gente deixa ele simétrico? Porque assim tá estranho, né? Ah, ele não vai passar aqui, ó. Aqui, ó. Tem que abrir mais. Tem que cortar aqui igual. Uhum. Aqui também não vai passar. Uhum. É, na verdade... Vamos só olhar aqui uma vez. Só levantar ele. Vai. Faz um dente aí. Depois a gente vai ver onde é que tira mais. Não, vai, não. Tem que ir. Corta até aqui, ó. Tem que cortar até aqui. Porque não é só passar assim, ó. Ah, tá. É, pode. Não, mas até aqui, ó. Do ar-condicionado. Tem que tirar o ar-condicionado. O ar-condicionado não ficou na mesma altura do ar-condicionado? Não. Tem que subir ele. Agora dá pra cortar todos eles aqui. Assim. É, aqui. Tira aqui um pouco. Acorta aqui assim pra ficar pegando aqui na dobradiça. Tem que pegar dos dois lados lá. Vai, isso aqui vai cortar o capô de metal mesmo. Tem que medir bem mesmo. Tem que fazer... Muito bom ter o papelão. É. Nossa senhora. Não, é que ele levanta diferente, ó. Sim. Ele levanta assim, ó. Quer ver, ó. Ele levanta... Ele levanta reto, depois ele... Não tanto, mas... Mas será que é isso aí que vai ter que ficar mais ou menos? Acho que vai ter que ficar mais ou menos. Aqui ele não precisa vir tanto pra frente, eu acho. É, podemos botar um pedaço. É, ele pode vir bem mais aqui assim, ó. Mais perto da polia. É. Para as crianças poderem meter a mão. Cara, o negócio é parafusar, cortar o preto. O mínimo possível. É, faz assim o que é. Não, mas vamos fazendo aqui... A gente tem que ter uma ideia. Tipo assim, eu não sei se não deixaria ele reto assim, em vez de tanto recorte, sabe? Aqui dá pra vir mais ou menos ali assim. Olha, eu não sei se não deixaria ele reto assim, ó. Só umas fotos de alguns carros que tem o capô cortado pra ter uma ideia. Porque fazer só assim, tipo por ar condicionado. É também, eu não acho muito... É. É preferível abrir um buracão, né? Ou dá a caneta ali, Arthur. Ou fazer aqui assim, ó. Faz uma linha mais assim, ó. É. Faz aqui um troço um pouquinho mais harmonioso, né? Claro, Marcelo, dá pra designer, hein? Não. É. É, fazer um corte assim. E aqui também, eu acho que aqui na verdade vai... É, o comentário quando chegar nos lugares vai ser assim, pô, o cara deixou o compressor de ar condicionado. Esse vai ser o comentário. Ninguém vai olhar um B10. Ele vai olhar, pô, ar condicionado, cara. É, tem a opção de colocar um compressor de ar condicionado mais moderno, que é pequeno, né? Sim. Tem um bem menor, que é mais eficiente. Mas aí o que vai mudar, na verdade, vai só... É, ele vai ficar embaixo. Ele vai poder ficar mais abaixo, não vai aparecer. Você pode... Uhum. Esses elétricos hoje... É, eu tenho elétricos... Cara, se bem que vai cortar do mesmo jeito por causa disso aqui. É, vai ter que cortar. Isso aqui não adianta, é muito largo, né, cara? Eu não sei se o elétrico funciona, porque se ele funcionar, o motor fica até mais bonito, fica mais limpo, né? Funciona. Pica para o Dorkunder... Sim. É, eu tenho para o Supra, eu tenho. No Supra eu vou estar elétrico também. Ah, então eu não sei. Eu acho que... Ah, tu ainda tem o Supra. Fica mais bonito. Quase. Dá uma limpada mais no motor, é uma bugigana mesmo. Tá? Mas aí, ó... Diz que não dá, né? Missão cumprida. Então aí, olha só, 4h24. Que hora a gente começou? Era 4h40, né? 4h40. 4h40. Então tá? 23h, novo recorde. Vai, com o churrasco ficou bem melhor, cara. Olha só como fluiu. Parabéns. Show. É a primeira vez que termina o negócio e eu estou feliz. Show. Valeu. Tô dando risada, cara. Olha, e é o seguinte, então... Fizemos a missão aí, ó. Cumprida assim, não... Um burnout de um dia. É, não 200%, porque... Mas eu diria que 95% feito. O ideal é se a gente saísse e desse um burnout na rua, acabasse com os pneus, mas... Não tem coragem. Vamos ver, então. Mas isso vai ser pra próxima, então. Na próxima ele vai deixar eu fazer um test drive. Na Ferrari ele já me tirou de dentro agora, mas acho que ele deixa eu dar um test drive. Mas ficou muito tri, olha só esse aqui. Olha o ângulo aqui, ó. Eu tô louco pra chegar... Cara, é grandesco o negócio. No jogo de futebol lá e ver... Vai ter que filmar a chegada no jogo de futebol. Não, eu vou botar uma câmera ali em cima. Imagina. Cara, vai causar. É. Não, é muito legal. Dá um tá, gurizada. Espero que tenham curtido aí. A missão é essa aí, foi top aí. Marcelo, Arthur, obrigado aí por terem caído de novo no golpe aí. Não foi golpe dessa vez, vocês viram, tá aprovado aí. E tchau, até a próxima. É mentira! Nós não se aguentamos, pera aí que não acabou o episódio. Achei que nós ia deixar assim, mas não se aguentamos pra descobrir. Falei pro Denis, olha, quando chegar segunda-feira da manhã faz o teste do smoke injector aqui, olha. Que é aquele da Raven, já mostrei várias vezes. Pela fumaceira que tá na oficina aqui, é porque achou alguma coisa. Tá, liga aí. Olha aqui, o pior tá aqui, olha. Aqui na frente. Olha lá. Você vê a força. Da onde ela vem de cima? Lá de baixo, de dentro do coletor. Como assim? Deixa eu limpar ali. Aí você vai ali. Acho que nasce. Tá vazando no meio do coletor. Pro cabeçote? No meio do coletor, olha lá. Olha o tufo de fumaça que vem lá. Onde? Lá do meio. Aí, tá vendo? Como se tivesse trincado lá dentro. Assim começa a pressurizar, nem chega a sair aqui em cima. Nem chega a sair aqui em cima. Mas você não conseguiu ver da onde é? Ah, tá vazando. Na verdade, tá vazando aqui na frente e lá atrás. Onde a gente já tinha mais ou menos. Mas é embaixo dessa planja ou em cima? Embaixo. Embaixo? Embaixo. Antes, quando ele deu um contra, a impressão que eu tive é que ele saiu o vapor na junta de baixo para lá. Deve ser a primeira junta lá embaixo. Então não é essa junta ali. Não, é a de baixo. O Arcondo foi na Summit pedir para ele comprar essa junta e a gente achou que era essa aí. Então a princípio é de baixo. Isso. Os dois lados. Será que não ficou um destampão aberto? Não, não. Tá ligado ali que tem os tampões? Ah, não. Não, não é tampão. Não é tampão, é... Ah, o mapa tu tirou também aqui? Ou já estava fora? Olha só. Aqui, olha. A junta... Não, não. Aí estava fora. Eu tirei o mapa para colocar a máquina de gás. Mas olha aqui, olha. Está vazando a de cima. Deixa eu dar para lá. A de cima está vazando aqui atrás, olha lá. Aqui, olha aí. Está vendo? E a de baixo vazando na frente. Então? Tá. Vamos desmontar. Menos mal. Então tá. Pelo menos não fica aquela sensação de, meu Deus, por que está com essa lenta estranha? Por que está tão gozado? Agora... Mas isso aí acho que vai ficar para o próximo episódio aí. A gente tem que passar no Dinamont, fazer um burnout, fazer algumas coisas, né? Tem que ter os pneus aí. Eu vou dar só um spoiler aqui, olha. Eu não gostei desses pneus, né? No final, quando eu montei, eu achei eles pequenos, né? Só que a gente resolveu o problema, olha. Uns Mickey Thompson grandão, olha. Agora sim, olha. 305, 45,17. Só que esse aí é o seguinte, esse aí eu tenho que fazer um burnout com aqueles ali, porque eles estão novinhos, né? Não dá para devolver mais, então próximo episódio já temos o tema aí, olha. Tchau. Agora acabou. Mentira! O espaçador, o esticador, ele tem que ir para fora, né? Tipo assim, ligar assim não tem problema, tá? Mas ele tem que ir antes de sair para andar com o carro, ele tem que ir mais para fora. Porque a correr, quando ela vem para cá, ela pega aqui, tá? Mas ele está torto. Eu estou tentando entender porque ele está torto. Eles inverteram lá para... Se tu olhar lá embaixo, se tu olhar lá embaixo, a correr está torta. Então tipo assim, o esticador está torto. Ele está assim, olha. Essa parte está mais alta que essa, daí se tu olhar reto aqui, tu consegue ir lá. Ele inverteu isso aqui para tentar... Jogar para fora. Jogar... Não, para botar esse suporte mais para cá, olha. Por causa da alternativa dessa aqui. Entendi. Então se inverter ele aqui, isso aqui vem para cá, entendeu? Talvez seja relacionado a isso. É, porque é fácil tu olhar lá embaixo, lá na correia. Daqui tu vê, claro, a correia está saindo, tá vendo? Sim. Por causa que essa parte está alta, ela torce a correr. Ligar aqui não dá nada, mas para dar pau e ir na rua não dá para fazer. Vai arrebentar rapidinho. Não, como a gente vai meio que mudar uma coisa do ar-condicionado, ele não está nem ligado. E a gente vai ter que regular aqui depois ainda, né? Agora, só para dar o finalzinho aqui, vamos ter que funcionar ali com os vazamentos. No final tinha um tampão embaixo faltando, né? Esqueceu um tampão. E era isso que tinha dados do Backfire empurrada junto. É, que daí ele lê errado o Mac, né? Sim. O Mac está conectado ali? Está conectado. E o buraco era grande, né? É um buraquinho. Aí a ventoinha da Volkswagen entrou ali, olha. Talvez precisa ajustar agora aqui, né? Agora vai ter que ir. Vou deixar até solto aqui. Está solto, eu acho. Está solto para você poder... Vamos até dar uns quantos centavos para ti. Posso já. Cara, dei uns 50 centavos aqui, velho. Posso já. osonym com a distância. Eu acho que não tenho certeza. Eualloão está, ó. Mas, viva också. Não sei de tudo. Não sei. Se inscreva no canal. 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 E aí